Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro, chegando aqui na estrada, voltando de São Paulo, mas a gente não para de trabalhar, de trazer para vocês as melhores informações e de abrir os olhos de vocês, torcedores do futebol brasileiro, ou seja, do Flamengo, Palmeiras, eu vi muitos recados aqui de torcedores de todos os times, até mesmo do Corinthians, não aceitando a situação aí da Caixa, eu vi alguns torcedores falando, mas o Flamengo também está atrás da Caixa para conseguir o terreno lá do Gasômetro, não, o terreno do Gasômetro não é da Caixa, o terreno do Gasômetro é um fundo, é um fundo de investimento que a Caixa administra, mas não é da Caixa, e a Caixa pode sim fazer ali, no caso a administração mudar aquilo ali para que o Flamengo possa comprar, ela pode aceitar a proposta do Flamengo e aí lógico, o lucro é dividido entre as pessoas que tem os fundos, que tem esse fundo. bem, mas nada tem a ver com o Flamengo estar ganhando o estádio da Caixa, o terreno, nada, 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 zero. Você vê que corintianos, né, famosos como o próprio Juca Kifuri, estão batendo nessa situação aí. Eu chego aqui do jeito que eu sempre chego, né. Saudações, Rubro Negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negros, você que está chegando aqui pela primeira vez, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho e deixar aquele like maroto no vídeo. A gente aqui zoa com o futebol, brinca quando tem que brincar, às vezes vira meme, a gente, cara, fala com o clubismo, mas a gente também fala para todos os torcedores do Brasil. sem papas na língua, né, apesar do meu apelido ser papa, sem papas na língua, porque a gente aqui não tem essa de ter medo de se posicionar, não, eu me posiciono e quando eu vejo que tem alguma coisa muito errada no Brasil, eu falo, eu falo, eu não tenho medo de me posicionar, já fui cancelado algumas vezes, eu não tenho medo, o meu público continua aqui, inclusive, né, muitos aí que não me conheciam, gostaram da forma que eu apresentei o vídeo do rapaz lá do Opina Porco, que é palmeirense, mas que é muito sensato, né, e eu apresentei aqui, muita gente gostou, então, o que eu costumo dizer é que, embora tenhamos times diferentes, nós queremos o melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para o nosso país, e não é à toa, vocês vão ver como o futebol argentino vai crescer rapidamente, questão financeira, o Millet já ganhou lá, né, você vai ver como, ó, os Estados Unidos, já, a Argentina já está lá no, no, é, como é que é, o SE, né, que é aquela, aquele, aquela, aqueles países que se ajudam financeiramente, o Brasil não foi aceito, então, é tanta coisa errada acontecendo, e quem vai querer aceitar um país que faz o que, o que está fazendo agora, o que está acontecendo agora, com relação aí a, a questão, é, do estádio do Corinthians, né, mas olha, nada, ninguém melhor para avaliar isso, do que um corintiano ilustre, né, a gente está falando do, do Juca Kifuri, o Juca Kifuri que é um cara que todo mundo sabe, é, créditos aí ao, o All Sport, canal do All Sport, convido você a se, é, se inscrever também lá no canal do All Sport, nós vamos fazer aqui um react, tá, é, vamos acompanhar aqui, o que o Juca Kifuri, corintiano, fala sobre a questão do Corinthians, não é possível que ele, corintiano de esquerda, ache justo, mesmo ele sendo de esquerda e sendo corintiano, eu não posso aceitar, né, que ele não seja brasileiro, que ele não seja um cara capaz de perceber que tem coisa errada, na bancada ali, o Mauro César também, o Trajano, né, o, tava sendo uma resenha, vamos lá, vamos acompanhar aqui. Vamos voltar no tempo e no espaço, pra ver como as coisas são, o Corinthians iria ganhar de presente da Odebrecht um estádio de futebol, isto dito pelo dono da Odebrecht, é um presente para o presidente Lula, ia custar 800, 900, um milhão, que para a Odebrecht é amendoim, né, e como a Odebrecht era empreiteira, né, parceira do governo federal, pra tudo no Brasil e fora do Brasil, esse um milhão seria mais do que compensado com as obras que a Odebrecht teria. Houve uma operação lava-jato no meio do caminho, e aquilo que era um presente virou... Vamos lá, vamos lá. O Juca, o Juca, ele é de esquerda e é corintiano, vamos ver, eu não sei o que ele fala, eu estou fazendo aqui um react e se ele apoiar essa sujeira toda, eu vou criticar. Eu vi a chamada que era o melhor presidente do Corinthians é o Lula, tá? O melhor presidente do Corinthians é o Lula, tá? Então, isso me chamou atenção, a chamada do UOL, e eu resolvi assistir. Vamos lá. Um presente de grego. Estou vendo com você. Tem que pagar. Então, isso é bom pontuar. Pra todo mundo que dizia o tempo todo, inclusive eu, que o Corinthians não ia pagar um tostão pelo estádio, era um presente, mudou. E o Corinthians começou a pagar, a ter de pagar, ou a empurrar a dívida com a barriga, e está nessa situação desgraçada em que está. As coisas mudaram na vida política brasileira. agora voltou exatamente o presidente que teria ganhado de presente o estádio para o seu tímido coração. E ele está intermediando, evidentemente, uma negociação com a Caixa Econômica Federal. Baseado em, primeiro, em raciocínios muito simples e simplórios. Olha, outros clubes ganharam o estádio, o Botafogo ganhou, outros clubes estão endividados em seus estádios, também não estão pagando. Vamos resolver a questão do Corinthians. De que maneira? Corinthians tem 300 milhões de reais congelados, que foi o que pagou quem comprou os direitos de usar o nome do estádio, a Neoquímica. Ele está tentando, de alguma forma, explicar, mas aí vocês já estão vendo toda essa loucura, toda essa sujeira que envolve a doação de um estádio para o Corinthians, né? Vamos lá, vamos continuar aqui acompanhando. Esse dinheiro vai todinho transferido para a Caixa. E o restante da dívida, o Corinthians pagará a prazo de égua com os precatórios que tem a receber. É uma engenharia financeira. Se ela é republicana ou não, eu confesso a minha incapacidade no momento para carimbar. Precisamos de mais detalhes. A coisa não está resolvida. A coisa está contando com a boa vontade do presidente da Caixa, mas depende também de decisões do Conselho da Caixa. Mas, ao que tudo indica, está tão bem encaminhada, que o presidente da Caixa esteve no domingo em Itaquera para conhecer o estádio. Foi recebido pela direção do Corinthians. Tudo isso uma semana antes da eleição. Seria a tacada de mestre, né? Para que a situação ganhasse mais uma vez. Cara, eu fico impressionado que ainda tenha gente capaz de tentar explicar essa vergonha que está sendo feita. É inacreditável. ...do problema do estádio. Isto resolvido, o Corinthians passa a ter a renda do estádio. Coisa que esses anos todos, por incrível que pareça, não teve. Para que se tenha uma ideia do presente de grego que virou aquilo que seria uma gentileza. Então, é bom ter isso tudo muito claro. O que era presente deixou de ser. O Corinthians se ferrou com F maiúsculo com essa história de Itaquera. Mas aí tem casa, né? O Corinthians deveria, na verdade. Aí o Flamengo é sem teto, né? O Corinthians se ferrou, mas ganhou uma casa. Ah, tá bom, entendi. A casa semiprópria, vamos dizer assim, né? Isto também digo desde sempre. Insistido, né? No Pacaembu, e tanto isso é verdade, que hoje o Pacaembu está sob uma concessão de 35 anos, por uma empresa privada, e sempre foi a casa do Corinthians. O Corinthians acabou elitizando o seu estádio, cobrando preços que a maior parte da torcida não pode pagar, e com uma dívida monstruosa. Ao que tudo indica, vai resolver. Quem vai resolver? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como vocês bem sabem, tem um vídeo meu aqui no Posto de Bola, que viralizou até a gente dizer, nossa, o Juca deve ter bebido, pra dizer aquilo. Não, o melhor presidente da história do Corinthians se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Foi neste período que o Corinthians construiu o estádio. Depois dessa, eu encerro. Eu não consigo mais ouvir isso. Depois dessa daí, de verdade, né? Era verdade, ele falou isso mesmo. O maior presidente da história do Corinthians foi o Luiz Inácio Lula da Silva. Vocês estão vendo? Eu não preciso falar nada, velho. Eu não vou falar nada. Ah, mas o paparazzo é bolsonarista. Nunca fui. Eu não sou. Eu não sou de direita, de esquerda. Eu sou contra benefícios, utilizando o dinheiro do povo, pra beneficiar um clube. E eu sou contra quem apoia isso. E quem apoia e tá fazendo tudo de novo é ele. E eu não sou nada. Eu não quero ver ninguém de direita. Eu não sou nada. Eu sou sensato. Eu não sou o que fala. É bolsominio. Não, eu não sou nada disso. Eu fico revoltado de ver isso acontecendo no Brasil, mais uma vez. Brasil, ziu, ziu, né? Como eu falei mais cedo. Bem, vamos continuar aqui falando sobre a questão do estádio do Flamengo. que eu já falei pra vocês, que não é da Caixa, que a Caixa não vai dar o terreno do estádio pro Flamengo. O Mauro César Pereira, na Jovem Pan Esportes, apresentou uma análise da sua conversa, da entrevista que ele fez com o Lando. Prazo, a ideia é, até conseguir o terreno e construir, levaria uns cinco ou seis anos, tem que ter o Maracanã. Vai poder continuar jogando no Maracanã? Mas o Flamengo não quer continuar pra sempre no Maracanã e esquecer o projeto do estádio. Tá? O terreno é mesmo o do gasômetro e ele explica por questão de localização. O dinheiro grande vai vir do cara que vai comprar o camarote. Empresas que vão ter espaços mais nobres pra seus convidados, que vão pagar caro por isso, como acontece nos grandes estádios do mundo. Ele cita amplamente a questão do Bayern de Munique e ele se inspira muito no modelo deles. Rejeita veementemente ter um parceiro no estádio, estilo do Palmeiras. Ele admite vender o percentual do futebol do Flamengo como SAF, um percentual minoritário, cerca de 25%. O Mauro ainda fala que ele também é contra isso. O Flamengo tem uma receita alta, deve bater um recorde nesse ano, mesmo sem ganhar título, ainda. E aí, no caso, o clube tem condição de fazer um endividamento controlado pra construir um estádio e procurar parceiros. Ele não quer ter um sócio e quer um estádio de futebol. Grama natural, sem grama sintético e sem shows. É isso aí. E já que a gente está falando de grama, o gramado do Maracanã será bastante utilizado essa semana por causa do jogo do Brasil. Tem Fluminense e São Paulo também. E aí, depois, o Flamengo joga com o Red Bull Bragantino. A Greenleaf, empresa responsável pelo gramado, alegou que é necessário o respeito a um intervalo mínimo de 72 horas entre as partidas. No entanto, a partida das 21h30 de terça, em 72 horas, o Maracanã receberá três jogos. Não vai ter essa distância entre um jogo e outro. É brincadeira. Então, a gente sabe que, olha só, a segunda partida da sequência será na quarta-feira e depois na quinta-feira. É muita loucura isso, cara. É por isso que é necessário, eu falo, é necessário construir um estádio, sim. O Flamengo possui três desfalques nos treinamentos no CT do Ninho do Urubu. Guilhermo Varela, Éric Pulgar e Arrascaeta, porque eles estão servindo as suas respectivas seleções. E o Flamengo, então, montou essa operação que a gente trouxe para trazer os jogadores o mais rápido possível de jatinho para o jogo de quinta-feira. Falar aqui também que, segundo o jornalista Pablo Rafael Rua, do Gazeta do Urubu, o mais querido mapeia alguns jogadores na Europa que são consideravelmente baratos, mas que podem ajudar o time de forma potencial. O clube monitora promessas pela América e, na Europa, fica de olho em jogadores consolidados, como o exemplo, o zagueiro Pablo Mari, que chegou ao Flamengo em 2019 e saiu em 2020, e Éric Pulgar, titular na equipe de Tite também. Então, ambos os atletas não tinham muito espaço e nem valor de mercado na Europa e chegaram e são... O Pulgar é destaque e o Pablo Mari foi destaque também. O Flamengo, então, mirando aí nesse estilo de jogador, é o que o Flamengo vai procurar fazer de negócio para 2024. Então, o Flamengo... Vale lembrar que falaram aí de 200 milhões para contratar, de 450 o Flamengo vai gastar 200. Não, gente, vamos lá. O Flamengo tem que já preparar a grana para a construção do estádio. E o Flamengo, já sabendo que pode começar e pode acontecer essa compra do terreno, que aí vai ter que pagar alguma coisa, o Flamengo tem que segurar a grana. Não pode gastar 450 milhões. Então, esse papo, o Flamengo tem 200 milhões para gastar, também não é assim. O Flamengo não está com... O Flamengo tem muitas posições para contratar. O Flamengo vai ter que saber controlar muito bem esse dinheiro, porque não é essa loucura toda aí que estão achando, o Flamengo vai gastar os tubos. Não, não é isso. O Flamengo não vai também gastar de forma irresponsável. E nem tem tanto assim também como acham, não. É um valor que o Flamengo separou para fazer contratações pontuais. Tem saídas que vão abrir brecha na folha. E a intenção é buscar esses nomes aí, até de certa forma consolidados, mas que tenham um valor de mercado baixo na Europa. Trazer esses jogadores que podem participar dessa reformulação. E aí, depois, esses jogadores ficarem famosos aqui, no Flamengo. A verdade é essa. O Flamengo treinou hoje sob chuva no Ninho do Urubu. O técnico Tite teve boa parte do elenco à sua disposição na atividade, mas tivemos algumas exceções. O Igor Jesus e o Vitor Hugo estão com a seleção brasileira pré-olímpica. E os jogadores que eu falei já que estão com as suas seleções na data FIFA. Então é isso. É isso. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação, o sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçobrunego.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Muito obrigado pela audiência de vocês. Mais uma vez, sempre com a gente aqui. Tamo junto. Um grande abraço. Saudações, Bruno Negres. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera! Amém.